Salve! Salve, baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, fiz loucura novamente, né? Todos os vídeos aqui do canal praticamente são loucuras. Depositei aqui no CSGO.net via Ethereum 1.148 dólares, que virou 1.608. Eu já tinha depositado 500, 600 praticamente mais cedo. O que eu depositei agora pra fazer esse conteúdo foi isso. Usando, é claro, o cupom SORTE, que me deu 40% de bônus no meu depósito. Lembrando, clã, que você participa do sorteio mensal usando o cupom SORTE e dos sorteios diários. Manos, o sorteio mensal neste mês de junho vai ser 1 Alpidra Souvenir mais 10 facas Doppler. Então é por isso que eu estou atrás de facas Doppler. Eu já peguei 2 facas Doppler hoje com aquele depósito de 590 e pouco que eu fiz. Já peguei uma de 541 e outra de 586. E hoje a gente vai em busca de facas Doppler. Na moralzinha aqui, eu estou querendo pegar 10 facas Doppler. Obviamente, com esse saldo, a gente não vai conseguir pegar as 10. Mas se eu conseguir pegar 2... 2 eu já estou feliz, porque eu já estou no lucro do outro depósito. Se eu conseguir pegar 2 aqui, está coisa linda. Então vamos lá. Vou começar indo atrás aqui da Falcon. Vou jogar 20 dólar aqui, dá 2.61. Bora! Pá! Puta que pariu! Mano, eu amo essa porra desse site, velho. Não precisa censurar isso aqui do vídeo não, editor. No momento, a retirada não é possível devido a problema técnico. Não tem importância. Deixa ela aqui quietinha. Depois eu pego. Eu amo. Não precisa censurar essa porra toda que eu estou falando não, editor. Vamos, caralho! Um clique! Um clique e toma, ali! Está lá, velho! Está lá! Está lá! Está lá! Acabou. É isso. Valeu, galera! Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se brincadeira... Vamos! Ah, esse site é maravilhoso, velho. Ai, Saulinho! Não foi você que depositou esse dinheiro. Eu vou entrar no meu mercado Bitcoin e vou mostrar agora. Aqui eu não tenho pé atrás com nada, irmão. Ah, tome. Está lá, ó. 1.177 a 1 hora e 3 minutos atrás enviado para a carteira. Aqui, ó. Tome. Tome. Aí pecou meio um pouquinho aqui da taxa. Tome. Vamos! Caralho, clã! Já pegamos a primeira dopla. E agora? Vamos atrás do quê? Vou atrás dessa boia aqui, à toa. Fá! Já podia pagar mais uma, né? Fá! Fá! Ui! Fum! Vamos ver os provébili. Vamos ver os provébili. Eu não sei se eu mantenho nos 2% ou se eu dou o tiro. 75. 75. Eu não sei se eu mantenho e vou na calma ou se eu dou o tiro. Mantenho na calma, Saulão. Porque, mano, a gente já está num lucro muito bom, né? A gente não precisa fazer maluquice. 94. Mano. Pelo que eu estou percebendo aqui, está sendo papá. Papuntei, velho. A estratégia do momento se pá que está papuntei, ó. 41. 36. Em tese, agora vai dar bom, velho. Mas eu vou dar um tiro aqui na moralzinha de apenas 28 e 56, velho. Só para arredondar o saldo. E eu vou dar uma olhadinha aqui se teria dado bom. Não, não teria. Não teria. Tem! Ai, não, 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 não. Longe. Mano, eu vou manter na estratégia dos 20. É, 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 é. Eu vou. Eu ia dar mais um tiro, mas eu não vou, não, velho. Não, 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 não. Roletinha está até meio travando. Deixa eu ver se teria dado certo, velho. Não. Tão perto. Mano, se eu pegar mais uma faquinha Doppler, eu já estou satisfeito demais. De verdade. Mais uma só que eu quero. E na real que é para vocês, né, né? Nem para mim. Vamos, vamos na calma, vamos na calma. Está faltando fé, Saulão. Não, não estou faltando fé, nada. Eu estou acreditando para caralho, velho. Vamos, porra! Caralho! Vamos, clã! É isso, é isso, é isso! CSGO Net, porra! Mano, das 10 facas que eu pretendo sortear para vocês nesse mês de junho. Junho, né? Junho. Eu já peguei 4. E a Alpidra Souvenir já está no inventário também. Já está no inventário também, ó. O Market CSGO está bugadinho hoje, ó. Está com problema. Não sei qual que é o problema, mas eles vão arrumar. E aí a gente já vai retirar tudo assim que eles arrumarem. Ai, estou até suando. Está bugado aqui, velho. Está bom para caralho aí, ó. 965, mais duas facas Doppler para o sorteio. Ainda vamos ter mais quatro. E como prometido, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui a Alpidra Souvenircla. Essa Alpia aqui, Float 0.18. Essa vai ser a Alpia do sorteio do mês de junho. É maravilhosa essa Alpia. É maravilhosa. Então, o sorteio mensal do mês de junho está definido. Serão 10 facas Doppler, mais essa Alpia. Essa Alpia está maravilhosa. Inclusive, eu vou usar ela enquanto ainda é tempo, que daqui a um mês ela não vai mais ser minha, né? Quanto que vale a Alpia? Mano, é 18, 19 mil reais, né? Em valor de skin para fazer a tradezinha, né? 20 mil DP. Por causa do Overpay do Float, pode chegar a 20 mil. Olha essa Alpia. Sendo bem sincero, vou sentir saudade dela? Com certeza. Vai ser de um de vocês, velho. Vai ser de um de vocês, velho. Essa Alpia aqui é uma Alpia de respeito, né? Essa Alpia é uma Alpia de respeito. Quem quiser participar, deposita no CSGONETE usando o cupom SORTE. Daqui a pouco o Ifidral já vai desbugar e eu vou pegar mais essas duas facas. Inclusive, já deixa eu mostrar as facas que eu já peguei para vocês. Dentro dessas facas que eu já peguei, tem uma que já estava no meu inventário. Então, já temos cinco facas, tá? Vai ser esta Bowie Doppler, ok? Muito linda. No CS2, essa faca está sinistra. Eu estou pensando muito no CS2 nesse sorteio, porque são as skins que tendem a valorizar bastante, tá? Essa daqui também. Top demais. Essa daqui também. Só que no CS2 elas estão bem diferentes. Em um próximo vídeo eu posso mostrar como elas estão no CS2. Mas no CS2 elas estão mais lindas. Tipo, aqui já está linda. Aqui elas já estão lindas. No CS2 elas estão mais absurdas ainda. Absurdo, absurdo. CSGO.net, cupom SORTE. Vamos juntos, meus lindos. Acima com tudo.